Atenção, esse vídeo se trata de um resumo, portanto haverá cortes na história. Os cortes e comentários no decorrer do vídeo são essenciais para o cumprimento das normas e diretrizes da plataforma. Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo. Pessoal, antes de começarmos o vídeo, quero fazer um pedido a vocês. Eu vi que muitas pessoas que assistem aos vídeos aqui do canal não são inscritos. Então, estou aqui para pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, seu comentário, porque ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Chega de enrolação e vamos para o vídeo. Então, você procurou um advogado para cuidar do divórcio? Estou vendo que você tem muita pressa em se livrar de mim. Não, quem deve estar com pressa para ficar livre é você, para poder ficar com a Pilar, que vai te dar um filho. Gabi, eu fui imatura e cometi o erro de engravidar a Pilar, mas não porque a alma. Lari, você é como a maioria dos homens, não conseguem ficar sozinhos, vão para a cama com qualquer mulher e a consequência agora é essa. Um filho vem daí. Lari, a gente tem que se divorciar depressa. Poderia ser nosso. Por favor, Lari, esse filho jamais poderia ser nosso, porque nunca aconteceu nada entre nós. Você nunca me amou. Gabi, eu não te amava naquela época, mas agora eu te amo. Eu te amo, Gabi. Realmente, se o Lari tivesse ficado com a Gabi naquela época, sem estar apaixonada por ela, eu tenho certeza que a Gabi iria se sentir muito mal por ter feito amor com um homem que não a amava. E ela não merecia isso, né, gente? Então, ele fez bem não ter dormido com ela. Eu sempre vou te amar. É, Lari, agora não adianta ficar declarando esse amor todo pela Gabi, porque com tudo que aconteceu, ela não vai mais acreditar em você. Você só tem um mês de gravidez, ainda não dá pra ver nada. O que que tá com pelo menos três meses? O que que importa, o que me interessa é que o Lari aceite a ideia de que vai ser pai. Se de você dá essa empregadinha pra gente se casar. Gente, essa novela não é tão antiga assim, pra Pilar ainda ter esse tipo de pensamento, de que filho segura o homem, que por causa de filho, o Lari tem que casar com ela, essas coisas, né? Falando do rei de Roma, olha só quem tá aí. Olha, 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 você me surpreende. De me dizer o que está fazendo disfarçada de menina decente num shopping center de gente rica. Todo mundo pode vir neste shopping. Além disso, eu tenho dinheiro suficiente pra comprar o que eu quiser. Eu adorei que a Gabi não baixou a cabeça pra Pilar. E outra coisa, gente, quem está com uma roupa de empregadinha é a Pilar e não a Gabi, vocês não acham? Por acaso você tem? Escuta com atenção. Você vai dar o divórcio pro Lari já. Porque eu não quero que apareça a minha barriguinha quando estiver vestida de noiva. Pois por mim eu já estaria a divorciar. Parece que é o Lari que não quer se divorciar de mim. Gente, eu adoro ver as cenas da Gabi em que ela se mostra uma mulher empoderada, forte, determinada. E é isso mesmo. Quem não quer se separar é o Lari, tá? Pilarzinha. Escuta aqui, sua breguinha. Você não vai me deixar aqui falando sozinha. Me solta. Deixa todo mundo ouvir. Solta que é isso, Pilar. Pilar, vai se casar comigo, tá entendendo? Então vai reclamar com ele. Você não é mais daqui uma maldita prostituta, né? Não vai mais lá, viu? Eu não entendo algumas mulheres que querem tirar a satisfação com a outra mulher. Vai falar com o homem, gente. No caso, o Lari, né? Que é o homem que você quer e que não te quer. Lázara! Por que tinha que acontecer uma coisa dessas? Gabi? Oi, Lari. Eu vim o mais rápido possível. A Sandy me ligou e disse que a Pilar caiu de uma escada. Gente, todo mundo viu que quem provocou esse acidente foi a própria Pilar, né? O que ela queria era jogar a Gabi na escada. Acabou que quem caiu foi ela, né? E como não está a gaivota? Teve alta hoje de manhã. Então o que está fazendo aqui? Lari. E eu. Lari. Sandy. Menos mal que você chegou. A Pilar tá muito nervosa e tá te chamando. Ela e o bebê estão bem? Infelizmente, por causa da queda, a Pilar perdeu o bebê. Uma queda que a própria Pilar provocou, né, Sandy? Ela esqueceu de falar isso pro Lari. Outra coisa, a Gabi ficou enrolando tanto que a Sandy chegou e ela não contou nada pro Lari. Não, meu filho, não. Lari. Como pode acusar uma mulher de assassinato se é mentira? Não seja injusta. Você sabe muito bem que era você que queria empurrá-la pela escada. Ela não te empurrou. E que dizer que ela me empurrou pelas escadas? Gente, infelizmente a cena da Pilar contando pro Lari não tem. Sorry. Mas voltando à cena, a Pilar é uma cínica, né? Ela que provocou a situação e agora está se fazendo de vítima. E que por culpa dela perdi meu bebê? Lari, como está a Pilar? E por que se importaria, Gabi? Porque ela é um ser humano. Como você foi capaz disso? Não te reconheço. Gabi, é verdade que você odiava a Pilar. Mas agora você foi longe demais. Lari, você tá maluco? Porque é só parar pra pensar. Gabi, esse anjo de pessoa nunca faria mal a alguém. E a Pilar, que você sabe muito bem do que ela é capaz. Eu não acredito que você ainda vai acreditar nas armações da Pilar ao invés de confiar na Gabi. Como pode fazer isso? Mas eu não empurrei a Pilar da escada. Eu estou dizendo a verdade. Sabe de uma coisa? Você vai carregar pra sempre a morte do meu filho em sua consciência. Lari, você mais uma vez me decepcionou. Não dá pra acreditar que você confie mais na Pilar do que na Gabi, que é a sua esposa. Lari, Lari, se você continuar com esse pensamento, eu vou acabar pegando o ranço de você de novo, hein? Bom, pessoal, esse foi mais um trecho da história da Gabi e do Lari. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando, tá bom? E não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, deixarem seu like, ativarem o sininho das notificações. E vamos juntos alcançar a meta de 3 mil inscritos aqui no outro lado, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!